Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou trazer resenha de produtos de cabelo, sim, vocês amaram que eu tô trazendo, né, também vídeo de cabelo, enfim e o que vocês me pedem que eu não trago aqui no canal, né, então, pra sua alegria, vocês me pediram e eu trago aqui mais uma resenha capilar e hoje vamos falar dessa linha da Natura Plante, gente, fazia muito tempo que eu não usava os produtos da linha Plante eu usava mais a linha Lúmina e como teve o lançamento dos olhos, é, da nutrição e brilho, que foi um dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal só dar uma olhada, eu gostei muito da qualidade da linha Plante e agora eu adquiri a linha Plante Revitalização Pós-Química tá, e vou confessar pra vocês que na verdade eu estou gostando mais da linha Plante do que da linha Lúmina e além de tudo a linha Plante é bem mais em conta, tá, então a linha Plante, ela vem o shampoo, tá, o que eu tenho aqui é o shampoo o condicionador, todos de 300ml, tanto shampoo quanto condicionador, com óleo de noz pecan, tá e agora eles lançaram no ciclo 14 a máscara, tá, a revitalização pós-química tá, essa linha, ela contém complexo de azeite de noz pecan para reconstrução e vitalidade de cabelos danificados por processos químicos, tá e a máscara, ela regenera a fibra capilar devolvendo nutrientes perdidos durante o processo químico então se vocês tem descoloração, química no cabelo, alisamento, coloração, gente, esses produtos são pra vocês a máscara é bem consistente, ó, bem firmezinha, ó, tá vendo, não cai do pote e gente, a linha Plante tem um cheiro incrível, assim, eu sinto, é uma linha floral adocicada cheirinho muito sutil, muito gostoso, pra vocês que não gostam da linha Lumina, porque tem aquele cheiro forte de mato a linha Plante é totalmente diferente, é um cheirinho muito agradável, muito gostoso quem usa a linha Plante sabe o que eu tô falando, já até comenta aqui e gente, é simplesmente Maravigold, Maravigold vamos começando aqui, deixa eu pegar aqui, vamos começar falando um pouquinho do shampoo, tá eu vou deixando o takezinho aí na tela pra vocês, tá o shampoo, ele é de corzinha, a linha toda tá de corzinha branca, ele é cremosinho, tá ele não é um shampoo transparente, até porque como é um produto pós-química, né não pode ser um... muito de limpeza, né e os shampoos transparentes, eles já fazem uma limpeza profunda eu acrescentei aí na minha raiz, tá gente, eu não passo no restante do cabelo eu vou lavando na raiz, passando o shampoo na raiz na hora do enxágue, sim, que eu jogo do comprimento às pontas pra não agredir, tá porque o cabelo com química, ele é muito ressecado a minha raiz é oleosa, tá gente, então eu passo mais na raiz e depois na hora do enxágue, eu passo no restante do cabelo vai subindo um cheiro maravilhoso ele é um shampoo que ele não resseca, na hora que você tira no banho você sente o cabelo limpo, mas ao mesmo tempo bem hidratado como se você já tivesse passado um condicionador, tá gente Maravigold quando eu faço resenha de cabelo, eu sempre faço um dia depois que eu usei os produtos pra mostrar pra vocês como está a minha raiz como a raiz é oleosa, eu falo pra vocês, é bom esperar pra ver se realmente ele limpou se não vai estar oleosa no dia seguinte e realmente, gente, ó, minha raiz tá super sequinha, ó super limpinha tá vendo, ó, a raiz tá muito limpinha, ó sequinha, não tá oleosa, tá vendo, ó e gente, simplesmente apaixonada por esse shampoo, gente amo, amo shampoos assim, hidratantes, né, shampoos cremosinhos esse aqui, gente, ficou perfeito ai André, mas eu tenho cabelo muito, muito oleoso mas se você usar química, é bom testar se você não tiver química no cabelo você pode usar a linha para cabelos oleosos, tá deixa eu ver até isso, nós temos a linha de shampoo, tá de hidratação temos a linha de curvas envolventes, tá temos a linha nutrição e brilho e a pós-química é de cabelo oleoso eu não sei porque nessa revista que eu tô mostrando aqui não está mas nós temos também, tá ou se não, vocês podem usar da linha Lumina mas se você tem química no cabelo, vale a pena testar depois que eu usei o shampoo, o que eu faço? eu tiro, quando eu vou passar máscara ou condicionador gente, eu sempre tiro excesso de água do cabelo até porque com o cabelo muito encharcado de água você evita que os nutrientes, né o produto, a máscara, o condicionador penetrem nos fios porque está muito encharcado o cabelo então eu sempre tiro um pouquinho e aí eu venho com a máscara passei o shampoo, tirei o excesso de água com a toalha e venho passando a máscara a máscara aqui, gente ela diz que ela é de ação de 3 minutinhos, tá ela alinha com óleo de noz pecando uniformiza as cutículas recuperando componentes perdidos durante o tratamento químico o que eu faço? depois que eu passo a máscara eu ponho a toquinha e deixo o tempo que eu terminar meu banho tá, então talvez dê 3, 5 minutinhos aí eu vou me saboando, fazendo as outras coisas, enfim aí depois eu tiro a máscara bom, então vamos lá depois que eu tirei o excesso de água do cabelo eu vou passando a máscara e enluvando vou passando mexe a mexe enluvando o cabelo de cima para baixo evitando a raiz e gente, na hora que você vai passando essa máscara o cabelo vai desmaiando vai derretendo por mais que assim ela diz que ela é uma linha pós-química ela não deixa o cabelo duro não deixa o cabelo ressecado ela deixa o cabelo bem macio bem emoliente tanto é que na aplicação você sente o cabelo bem mais macio ele vai desmaiando na hora que você vai passando a máscara tá gente e o efeito dela é maravilhoso ela fica super macia no cabelo e o resultado é esse aqui gente ela fica com o cabelo super macio hidratado você sente que o cabelo está hidratado com balanço e free gente gente, essa linha plant está tirando tudo o free do meu cabelo olha gente, olha isso aqui não tem free olha o efeito dela maravilhoso gente olha as pontinhas esse cabelo Brasil olha isso não, não gente para tudo que eu quero descer desse salto aqui não está de salto gente eu estou bonitona assim mas eu estou aqui de carça e tênis ali eu não sei nem porque eu não estou de chinelo é porque eu vim da rua que eu fui comprar uns negócios aí eu vim e nem tirei o sapato só botei uma macia vem aqui falar para vocês enfim bom, depois que eu tirei a máscara do cabelo eu tirei novamente o excesso de água com a toalha e vim com o condicionador que ele já é um pouquinho mais emoliente que a máscara também a linha toda é branquinha e eu fiz o mesmo processo com a máscara do jeito que eu passo máscara eu passo condicionador eu vou enluvando, mexa, mexa gente, para o produto entrar nos fios se você passa de qualquer jeito aí vocês falam ai André, o produto não deu resultado sim gente, não deu resultado porque vocês não passaram direitinho não tiraram o excesso de água se vocês não fazem isso testem agora as próximas lavagens de vocês fazerem o que eu falei de tirar o excesso de água de passar o shampoo só na raiz e na hora de enxaguar jogar do comprimento as pontas para vocês verem como o cabelo vai ficar diferente então com o condicionador eu fiz o mesmo processo tirei o excesso de água enluvei, mexa, mexa e aí sim eu deixei só um minutinho que é o tempo que diz aqui ele é de um minutinho só confirmar aqui com vocês sim, de um minutinho e aí eu já tirei e deixei secar naturalmente eu não uso secador eu não uso chapinha como eu falei no vídeo anterior meu cabelo já é muito danificado já está muito fininho perde um pouco de massa não é bacana ficar usando também mais outro processo chapinha e condicionador então esse efeito do meu cabelo é sem nada sem chapinha, sem nada e o condicionador também desmaia o cabelo e diminuiu muito o frizz também olha o combo perfeito olha o meu cabelo não tem frizz diminuiu que sim aqui vai ter que ter aqueles cabelinhos que arrebentam na hora da descoloração tem os que estão crescendo enfim mas ó hidratado mega hidratado e ao mesmo tempo mais resistente então gente não fiquem preocupados porque vocês não vão ficar com o cabelo duro com essa máscara aqui eu queria só ver o negócio aqui ó na máscara que eu estou achando aqui ó eles tem pantenol tá vendo? tem pantenol tudo esses 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 produtos deixa o cabelo ó o primeiro item aqui ó agora que eu achei da máscara é água então assim o cabelo ele vai ficar bem mais hidratado então tem água tem o pantenol tem bastante é componentes hidratantes por isso que ele não fica é mais as máscaras antigas né? que as máscaras reconstrutoras né? pós química deixava o cabelo mais duro mais rígido né? acredito que agora pelo menos as que eu tenho aqui as mais novas até a da L'Oreal que ficava mais rígido eu já não acho que fique tanto então pode ser que as empresas realmente mudaram um pouquinho colocaram também é componentes mais hidratantes pro cabelo ficar mais maleável e pode ver que ele está bem maleável muito hidratado macio restaurado fofinho ai gente eu quero passar a mão de intercabelo tipo uma louca bom meus amores então é isso comentem aqui se vocês usam essa linha ou se vocês usam outra linha plant se vocês gostam enfim contem-me tudo não me escondem nada eu quero saber tudo da vida de vocês tá bom? e vou deixar aqui o link clicável no meu espaço digital tanto na descrição do vídeo como nos comentários fixados pra vocês conhecerem conhecer meu canal meu canal não o meu espaço digital da Natura e lembrando que nós temos cupom de desconto vai estar aqui também o cupom de desconto pra vocês comprarem todos esses produtos que eu mostro aqui pra vocês com preço mais barato mesmo estando na promoção Andréa está na promoção cupom entra entra então se está na promoção tu bota meu cupom vai pagar mais barato ainda a gente está esperando que aproveite vamos às comprinhas está tendo tanta promoção lá no meu espaço digital que vocês não acreditam e com meu cupom ainda ah gente praticamente é graça então é isso um grande beijo no coraçãozinho de todos vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau gente Tchau Tchau Tchau